Cheias de Charme foi um grande sucesso da TV Globo em 2012 e deixou muita saudade. A novela tá no ar e você pode relembrar 5 atrizes que partiram. Você sabe quem? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Blog social cheio de saudade começando. Que tal começar por Ada Shazeliov? Ela que em Cheias de Charme deu vida à doutora Jacobina. A atriz participou de grandes sucessos da TV brasileira como A Muralha, O Mapa da Mina, Guerra dos Sexos, Desejos de Mulher, Anjo Mal, Fogo sobre a Terra e muitas outras histórias. Ela partiu jovem, pra mim super jovem, aos 66 anos de idade em 2015. A atriz já tratava um câncer há cerca de 5 anos e infelizmente não resistiu. Quando partiu, muitos amigos disseram que seus olhos verdes sempre serão inesquecíveis. Que ela brilhe lá no céu. Nossa segunda da lista é ninguém menos que Aracy Balabanihan. Como esquecer essa diva em Side Baixo, dando vida a Cassandra. Por que não Dona Armênia em A Rainha da Sucata? Também participou de Locomotivas, outro grande sucesso em 1977. Fez Deus nos Acuda. Participou de Antônia Maria, Helena. Elas por elas foi uma das protagonistas. Aracy, em cheia de charme, deu vida a Dona Maslova. Era alguém que não gostava muito das empreguetes. Ela partiu aos 83 anos de idade. No início de 2023, vítima de um câncer no pulmão. Ela partiu. Foi pro andar de cima. Mas a gente aqui ficou lembrando dela com muita saudade por muito tempo. Chica Xavier foi uma das maiores atrizes da TV brasileira nos anos 70 e 80. Participou de verdadeiros clássicos da nossa história. Sim, a moça. Tenda dos Milagres. Amor com amor se paga. Um sucesso de 1984. Força de um Desejo, As Noivas de Copacabana, Fera Radical, Renascer, Chiquinha Gonzaga. E olha que foram muitos sucessos. Mais de 40. Ela deu vida a Cleonice em Cheias de Charme. Um de seus últimos trabalhos na TV. Ela partiu aos 88 anos de idade em 2020. Também vítima de um câncer, como o Ada e como o Aracy. Mas hoje tá brilhando no céu, deixando saudade. Lady Francisco foi uma vedete brasileira e uma das pessoas mais queridas da nossa TV no último século. Participou de Alma Gêmea, Pecado Capital, Barriga de Aluguel. Ela deu um show. Também fez Locomotivas, ao lado de Aracy Balabanian. Fez o amor está no ar, explode coração, por que não força de um desejo. Em Cheias de Charme, ela deu vida a Madame Castruppi, que era uma espécie de auxiliar ali da Cheyenne. Ela tinha 84 anos de idade e partiu em 2019 vítima de um acidente caseiro. Ela chegou a passar alguns dias no hospital, mas infelizmente não resistiu. Tiveram muitos trabalhos e a gente lembra com saudade. Saudade também dela, Ilva Ninho, que deu vida a Maria, que era a mãe da Socorro em Cheias de Charme. E muita gente tá vendo essa história no ar na TV Globo. Muita gente não esquece da Ilva como a Mina de Rock Santeiro, um sucesso de 1985. Ela fez mais de 50 trabalhos na TV, entre Partido Alto, Senhora do Destino, Cordel Encantado, Os Rony no Multishow, O Menino Muito Maluquinho, Percado Capital e vários outros sucessos. Nossa querida Ilva se junta a essas quatro outras grandes estrelas. Ela partiu aos 90 anos de idade, em junho de 2024, após problemas cardíacos. Mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, aperta no sininho. Quanta saudade! Bloco Social, tchau, tchau!